Por ti demais Corri sem pensar Faltou-me assim a razão Sem tentar Eu não te dou a mão Por ti demais Por ti demais Corri sem tentar Faltou-me assim a razão Sem pensar Eu não te dou a mão Por ti demais Vem depois de mim Aquilo que sobrou É tarde Mas enfim Amanhã Procuro que Sobrou 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 Faltou-me assim a razão Não sei tentar Eu não te dei mão Por ti demais Por ti demais Por ti demais Por ti demais She's there!